Música Fala galera, aqui é o Nick e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tank Online Galera, como vocês tanto me pediram, tanto velho E eu tava devendo assim a vocês, um vídeo sobre a minha garagem Eu censurei no vídeo anterior, que eu tava jogando com o pessoal lá Eu não jogando com os inscritos e também lancei outro Porém, eu não editei direito e teve uma falha na garagem e outras falhas também que vocês já perceberam Então eu removi o vídeo, pra vocês que estavam se perguntando isso Mas, eu estou aqui pra compensar vocês sobre esse acontecimento Que foi já fazer uma semana e meia, eu acho que eu não gravo E também porque as aulas voltaram, então eu tô correndo, tô empocando E a próxima semana já tem, já tem, depende de, já tem trabalho Mas depende de você, de qual dia você está assistindo Não, então viemos ao caso Vamos ver aqui pra minha garagem Eu não uso muito drug, então eu tenho, eu tenho bastante De reparação, eu tenho 18 Eu, vocês sabem que quando o cara druga, a pior coisa é você drugar na cara de vida, velho Vida, vida é 150 Agora quando você druga na cara do cara, aí o bicho pega Eu tenho 18 drugs de reparação Tenho 1.276 de blindagem dupla Eu uso bastante blindagem dupla Porém, tenho muita, ganho muita também Com as missões, então as missões ajudam demais Aí eu equilibrar, deixar mesmo nos mil os drugs, entendeu Destruição dupla, eu uso também um pouco Tenho 1.247 de destruição dupla Aumento de velocidade, não uso tanto Já tenho 1.292 Mina, não uso É bem raro eu usar Mina Não é tão raro, mas é raro eu usar Eu usar Mina Tenho 323 pra ganhar Mina em missões Pra mim, pelo menos pra mim É bem difícil Mas eu também não me importo muito com Mina Sabe aqui, Danielzinho, Master Lançamos M2, lançamos M2 Todo mundo já, todo mundo sabe que Ou não sabe Não, vocês não sabem, né É, eu fiz o vídeo de Eu fiz o vídeo comprando Essas, essas armas Na promoção que teve de 50% Eu não me lembro qual promoção foi Mas eu comprei várias armas M2 Inclusive o lança-chamas Mas eu não postei o vídeo Então, vocês não sabem O lança-chamas é uma arma muito boa Não tem melhoria Mas é uma arma super boa mesmo Então, se você tem um jogo de lança-chamas M2 E, tipo, é major Acabou de liberar lança-chamas M2 E comprou Acho que vale a pena melhorar Porque até chegar nesse daqui Vai demorar pra post Pelo menos pra mim Depende se você jogar muito E o rápido também Lança-chamas M1 Eu comprei por um amigo meu Que jogava bastante Jogava muito de lança-chamas Era o SWAT Commander Hoje ele é generalíssimo A gente era do mesmo Do mesmo Rank A gente subia pra Majó E etc Era aspirante Hoje ele já é generalíssimo Eu não jogo muito Como todos sabem Mas, enfim Ele era muito bom E eu achei que eu era todo Biga das Galáxias E também comprei o M1 Já não gostei tanto Por isso que eu não comprei o M2 Mas, se não me engano Eu vou Acho que eu vou comprar ele Não sei Eu ainda vou ver Isida Eu tenho M0 Eu tô pretendendo Comprar o M3 Agora Liberou Nesse patente Logo E já vou upar Como vocês podem ver Ali em cima É 166K o M3 Junto com o M1 O M2 Já ficam Uns 200K Por aí São 12 220 230 240 242 Eu acho 242K Enfim Martelo M2 Martelo M2 É uma história bem engraçada Eu jogo com o meu amigo Emerson O Emerson Mas conhecido como Lincoln No Tengue Online E ele tava querendo muito Que eu comprasse o martelo M1 Porém Eu não queria Aí Eu com a tira onda da cara dele Cliquei aqui em comprar O M1 Aí tava lá sim ou não Aí fui lá pra eu tirar a onda Aí falei Puts velho Eu comprei o martelo Só que eu tinha Eu tinha clicado em sim Sem querer Acredita velho Aí fui lá e comprei Sem querer Não era uma coisa que tava nos meus planos Senão eu já tinha comprado ele Eu já tinha comprado ele M2 Se eu quisesse Não conseguia pegar as galáxias Cheias de cristais Muito pelo contrário Mas enfim Gems M2 Eu comprei também na promoção de 50% Ele é muito bom Sem nenhuma melhoria Até agora Nenhuma dessas armas tem melhoria Tá Tem o martelo Que eu não gosto do martelo mesmo Gems também não tem nenhuma melhoria Mas Gems é uma arma muito boa Quando eu quero apelar Eu coloco Gems e Mamute Aí o bicho pega Meu amigo Ah tem que colocar as armas Pra vocês Chamas é uma arma Que fica bem bonitinha Com Com o Viking Nossa gelo nem tanto Nossa gelo é mais pra Pra zangão Não fica tão Especial Isda Me disseram que Que iriam Eu não tô assistindo vlog Recentemente Mas disseram que o Isda Iria mudar de gráfico Não tô assistindo vlog Nem vídeos de ninguém Então Eu tô meio Por fora dos assuntos Martelo Martelo é uma arma Que fica bem bonito No 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 Gems Gems Também não fica essas coisas Lá Mas Ricochete Meu amigo Ricochete fica bonito Sinceramente Fica bonito mesmo No 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 Eu coloquei dano Porque também Iria demorar Essa daqui é Pelo de uma patente Se não me engano É Pelo de uma patente Do 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 Eu jogo bastante Com Ricochete Ricochete É uma arma Muito Boa Então Se você Quer comprar Ricochete M2 Independente Do patente Compre Que ele é Muito Bom Fumegante M2 Também Comprei Na produção De 50% Ele é Uma arma Muito Boa Mesmo Cara Muito Boa Mesmo O Crítico Dele Também É Muito Alto Recarga Também Dele É Muito Baixa 1.57 Segundo Então Se você Enfiar Melhoria Nesse Bagulho Aqui Assim Você Atira Meu amigo Parece Uma Metralhadora Isso É Um Vulcão Não Top Mas É Um Vulcão Tá Ligado Se você Topar Esse bagulho No M3 Já pensou o M3 Que ele De recarga Topado Meu amigo Ninguém Te pega Sai Daí Mas É Uma Também Muito Boa Vulcão Eu Não Digamos Assim Eu Não Gostei De Você Mandar Vulcão Achei Que Ele Era Muito Fodático Mas Ela Tem Aquele Impasse De Você Virar Torrita De Ficar Todo Bugado Eu Não Tenho Tempo Para Ficar Treinando Nessa Arma E Também Não Tenho Amanha Desse Bagulho Eu Não Gostei Muito Dessa Arma É Uma Arma Que Chega 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 Que Morre Nós Juntos Trovão M3 Compre Conquista Escavadeira Uma Arma Muito Boa Cara Muito Boa Mesmo Tem 8 De Dano E 6 De Tempo De Recagar Eu Tô É Uma Muito Boa Cara Splash Damage Se não Meio Tá Muito Alto Nessa Atualização Como Já Diz Se não Tô Assistindo Vlog Também Por Fora Entendeu Mas Não Deixa De Ser Uma Arma Muito Boa Pessoal Falava Que Rikoget Tava 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 Tão Boa Assim Mas Cara Tá Bom Pra Quem Sabe Jogar Se Você Sabe Mas Quando Você Reavisado Pelo Tenta Lá Numa Promoção De 50% Você Sei Lá Cara Você Junta Até Aqui Porque Eu Acho Que Serum Que Não Vai Demorar Muito Pra Pra Ver Outra Promoção De 50% Então Eu Acho Muito Melhor Você Juntar Cristais Aqui Eu Comprei 4 Armas De 50% De 50% De Comprava Que Duas Armas Só Eu Comprei Duas Armas E Duas Quatro Armas E Duas Pinturas Cara Então Junta Que Vale Muito A Pena Eu Tenho Elétrico Eu Não Tenho Nenhuma Melhoria Até Agora Porque Estou Querendo Comprar M3 O M3 Já Tá Perto Então Eu Vou Comprar M3 Sim M3 E Elétrico É Muito Bom Principalmente Para XP Porque Tem Vários M1 XP Rolando Por Aí Então Eu Acho Uma Arma Que Vale Muito A Pena Você Investir No M1 M2 M3 Para Torneio E Dependido Seu Patente E Também Porque Nesses Torneio Você Ganha Muito Cristal Bastante Até Depende Do Sorteio Se Em Upgrades Em Armas Por Exemplo Shaft Shaft Eu Tenho M0 Eu Não Gosto Muito Sinceramente Não É Que Eu Não Gosto Mas Porque Eu Não Sei Jogar Não Deixa De Ser Uma Arma Muito Boa Cara Eu Era Bom Sniper Em Jogo De Tiro Eu Era Não Eu Sou Bom Sniper Em Jogo De Tiro Por Tem Aquela Questão De Que De Que Tem Um Controle De Mouse Então Se Você É Bom Snap No Jogo De Tiro Você Coloca Controle De Mouse E Coloca Um Shaft Talvez Te Se Não Me De BP Que É BP É Elétrico E Vespa XP É Exame E Vespa É É É Se Você For Que É Então É Não Deixe De Ser Uma Carroceira Boa Cara Se Você Gosta De Uma De Uma Eu Não Digamos Que Você Goste De Uma De Furtividade Furtividade Também Com Vespa É Bom Porque Se Você Chegar Tipo Numa Ser Por Hove Em Furtividade Ou Se Escondido Você Dá Para Você Pegar Uma Bandeira Uma Defesa Pegar Um Dudo De Vida Que Ó Você Capo Gato Ralapeito Você Vaza Que Ninguém Te Vê É Uma Carroceira Muito Boa Porém Eu Não Tenho Uma Manha De Jogar Com Ela Eu Acho Ela Muito Fraca Eu Sou Meio Kamikaze Mas Se Eu For De Vispa Eu Morro E Ele Não Morre Também Junto Comigo Então É Que Não Passa Tal Zangão M2 Eu Comprei Nesse Patente Que Libera Na hora Que Liberou Já Comprei Tem Um De Proteção Só É Vispa Também De Proteção Né Tem Só Um De Proteção Eu Não Sei Por que Eu Coloquei Um De Proteção Né 2 Hora De 50 Minus Para Colocar 2 De Proteção É Uma Carroceira Muito Boa Cara É A Mais Popular Que Eu Vejo No No Tanque Online A Zangão Uma Carroceira Muito Boa Cara Se Você Quer Comprar M1 M2 M3 É Uma Carroceira Que Vai Te Dar Uma Vantagem Bastante No Patente Que Libera Por Exemplo Se Você Acabou De Passar Para Sob Ten Vantagem Vai Te Dar Uma Vantagem Boa Porque Quando O Cara Acaba De Ir Sub Ten 1 Já Não Ganhei Tantos Cristais Assim Por Se Você Tiver Uma Um Zangão M1 Independente Da Dos M Que De Armas Que O Time Inmigo Esteja O M1 Do Zangão Vai Te Ajuda Bastante Principalmente Pegar Bandeira Que Tem Mas Pegar Bandeira Patente Baixa Que Eu Vejo Posso Estar Falando Merda Mas É Uma Calceira Muito Boa Caçador Tem M0 Não Gosto De Caçador Simula Ecaja Isso Foi Uma Das Coisas Que Eu Não Quis Comprar O Kit Pitbull Eu Não Sei Se Foi Uma Coisa Ruim Eu Comprei Aqui Escavadeira E Demorou Um Pouquinho E Sobrou Um Pouque De Dinheiro Eu Não Comprei Kit M2 Que É Uma Calceira Que Eu Vou Falar Para Vocês Depois Dessa Obviamente Tem Uma Melhoria Eu Queria Comprar Kit Pitbull Queria Não Pitbull Queria É Não Que Eu Queria Mas O Pessoal Me Incentivava E Eu Não Sei Se Foi Uma Uma Digamos Assim Se Nenhuma Nenhuma Melhoria Por Que Porque É Três Estrelas Três Estrelas Eu Pego Rápido E Quando Fica Mais Fulgado Dinheiro Eu Já Compo Logo M3 Então Não Tem Por Que Você Comprar M2 E Querer Pau 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 Entendeu Só Se Você Diver Dinheiro Pau Pau Tudo Todos Os Parâmetros Entendeu Eu Também Não Acho Que Vale A Pena V 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 Ditador Ditador É Famoso Em Pegar Digamos Assim Uma Carroceira Boa Em Pegar Caixa Dourada Por Que Ela É Alta Se Você Tiver Uma Arma Alta Por Exemplo Shaft Que Tem Essa Porrinha Que Alta Para Puxa Ou Elétrico Por Exemplo Você Já Precisa Ter Uma Chance Maior Se Você Souber Manusear Também Ditador Já É Uma Boa Escolha Ditador É Muito Bom Também De Defesa Velocidade Viken Também Tem Quase As Mesmas Coisas De Ditador Porém Eu Gosto Mais De Viken Ele Tem 0.6 A Mais De Vida Do Que Ditador E Mais Velocidade Também Não Minto Quem Tem Mais Velocidade É O Ditador Entendeu Mas Ele Tem Mais Força Etc Tem Mais Tem Mais Peso Ditador Então Você Não Vai Muito Pular Se O Venha Com Elétrico Enfim Ditador Titã Titã É Uma Conselho Também Muito Boa Cara Muito Boa Mesmo Eu Tava Jogando Uns Desses Que Um Amigo Meu Tinha Titã M2 E Titã M2 É Uma Conselho Que Tem Muita Mas Muita Velho Ó É Quase Um Mamute M2 Velho Ditador Titã 320 M2 E 315 Cara Velocidade É Muito Não Eu Ia Falar Que É Muito Maior Do Que O Mamute Mas É Um Pouco Maior Assim É Uma Coisa Irrelevante Uma Coisa Que Tem Uma Grande Diferença Mas Mas Eu Paro Pra Ficar De Campo Pra Matar Os Caras Tá Ligado Então É Uma Calceira Muito Boa Sai Daqu Se 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 calceira boa, uma boa escolha pros jogadores. Então eu acho bem legal, tem uma multi, uma multi que é famosa por ser gorda, primeiramente, lerda, e tem uma defesa impressionante e pesada, velho, ou porrinha pesada, é gorda, meu amigo, gorda, parece a sua tia, não, eu tô zoando, e é uma calceira muito boa, cara, pra quem gosta de fed camp e com shaft, meu amigo, você faz estrago com uma multi-chamidez, tem uma defesa boa que tá cabelosa, esse cara manda uma velocidade defesa alta pra uma velocidade baixa, nada, nada, nada injusto, né? Agora vamos às pinturas, temos feriado que todo mundo tem, temos aquelas padrão, verde, vermelho, preto, branco, laranja, guarda floresta, guarda florestal, que é a que eu uso, que eu uso XP com 10% de proteção contra elétrico, mas é bem difícil levar um tiro, na verdade não é tão difícil, porém guarda florestal também ajuda demais, também, zangão não tem tanta força assim, mas eu dou uma dica pra vocês, que se vocês querem tirar um XP, de zangão, obviamente, se vocês usam muito XP, vocês aumentam o piso, pra vocês não virarem muito, quando eles baterem, quando o elétrico baterem naquina do tempo de vocês, eu não, eu não tenho, digamos assim, eu não limpo essas carrocerias, porque no próximo tratamento de eu libero o M3, e talvez eu compre o mesmo M3, então eu deixo quieto, Metallica, 12% contra trovão, eu me lembro que eu jogava com uma multi-ricochete, com essa pintura, não é ele, potência, lava, que é, nossa, velho, ele destaca muito os partes pratos dela, sabe, esses partes pratos não deviam ser cis assim, nem prata, é cis, tinha que ser uma coisa mais metálica, tá ligado, é tipo isso, metálica também é outra coisa cis, eu não achei tão bonito, tinha que, que brilhar, mas o Tankline não, não, digamos assim, ele não investe muito em gráficos sem jogabilidade, a versão Unity, tá vendo que os gráficos são muito lindos, porque vazaram, vazaram, não é que vazaram imagens, mas, já tem algumas imagens na internet, na versão Unity, os gráficos são muito lindos, então talvez, essas partes pratas, assim, já estejam mais metálicas, já estejam com uma coisa mais que brilha, tá ligado, que vê o reflexo da garagem, é uma coisa bem, bem legável, estou esperando aqui até agora, invasora, depende de quando você esteja assistindo esse vídeo, né, claro que, se você está assistindo esse vídeo agora, talvez já tenha saído a versão Unity, não sei, invasora, invasora eu comprei, porque ela era bem esquisitinha, quando ela veio, e porque 18% quando é vulcão, apareceu vários vulcões, vulcões M1 e M2, aí eu tive que comprar os 8% só, de contra vulcão, e eu achei ela bem, bem legal, não deu sentido estranho, mas é uma coisa tipo um jogo 6 bits, tá ligado, e uma coisa muito legal, magma, eu achei que a magma era uma pintura muito macabulosa, mas, agora, falando sério, lava, não tem nada a ver com lava, cara, isso parece fogo pra mim, magma, tem a ver com lava, olha isso, isso é coisa do capiroto, obrigado, magma também comprei, eu comprei primeiro, porque eu achei que ela era bonita, depois da foto aqui, parece bonita, com essa bola aí, que eu não acho que o vital, parece Marte explodindo, e, e porque também veio o martelo, então, então, eu comprei ela, contra, esse, essa, esse tipo de arma, olha, cough, cough dirty, cough dirty, está pedindo um salve, cruzão, mano, parece que ele sabe o que é o que eu estou gravando o vídeo, olha, ah, do nada, olha, os caras aqui já estão querendo falar com o vídeo, já, 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 eu respondo vocês, dragão, dragão, eu não tive, eu não, digamos assim, ninguém me incentivou, e eu também não quis comprar a dragão, digamos assim, eu comprei ela num kit, sabe aqueles kitzinho que vem aqui na caixa quadrada, que é aquele, que é aquele, tipo, aquele container, que vem aqueles kits, sabe qual é, né, você que é dos velhos tempos, conhece, ou dos novos tempos, não sei, porque no meu patente aqui, não tem mais aqueles containers, só os kits mesmo que vem os tanques, talvez, no patente baixa, tenha os containers, mas eu não sei, pode ter, é, comprei dragão nesses containers, é, 22% contra ricochete, ricochete é uma arma que, que, digamos assim, patente baixa, é uma arma muito boa, você tem uma vantagem bem grande com ricochete, principalmente M1, no, no, na minha conta inglesa, eu, na, em subtenente 1, eu comprei ricochete M1, então, cara, foi, eu fiquei muito alegre, e era uma arma que lhe dava muito dano, muito dano, meu, quem tinha, pra mim, quem tinha ricochete, meu, era o pica das galáxias, ó, então, eu tinha, eu era meio bobão naquela época, entendeu, mas, não deixa de ser uma arma boa, não deixa de ser uma arma, não deixa de ser uma pintura boa, que tenha produção muito grande, eu, eu tenho falta dos velhos tempos, que eu, que eu, que eu ficava muito viciado nesse jogo, que, porra, agora eu tenho essa tal arma em mim, sei lá, das quantas, agora eu vou, eu quero subir com as galáxias, eu, velho, é uma coisa que eu quero que volte, entendeu, mas, é porque eu não tô no vício todo, por isso que tá faltando vídeo, eu não jogo tanto, assim, por isso que até hoje eu tô em brigadeiro, mas, enfim, isso é uma forma do jogo, do vídeo, no caso. Tempestade, tempestade veio, o container que eu comprei é dragão, veio, tem dragão, tem tempestade e nudo, comprei também esse container, pelo fato de, de ter muitos chamas, eu jogava muito de ricochete na, eu jogava de ricochete M2, se eu me engano, assim, na, na ilha, então, eu comprei esse, esse container que via essa pintura, por quê? Porque via muitos chamas na, na ilha, porque é uma, é uma, digamos assim, é uma, uma, um mapa pequeno, por uma arma de longa distância, por uma arma de curta distância, no caso, então, eu acho que, tem uma vantagem bem boa, até, apaixonado eu comprei por quê? Porque, viadagem, eu achava legal, eu queria, você pica das galáxias, essa, essa pintura, é uma pintura bem legal, a pintura apaixonada, não, nem sempre foi essa, teve, se eu não me engano, teve a, a, é, nesse ano, 2015, teve a, a, o evento de dia dos namorados, isso foi, foi nesse evento de, desse ano, 2015, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, que mudaram apaixonado, se eu não me engano, eu vou colocar uma imagem aqui na tela, de como era a, a, a pintura apaixonada, não sei se vai tá aí, mas, era desse estilo, e nem sempre foi essa coisa, é linda, fofinha, que te cheguei, tá ligado? Alienígena, quem não se lembra, quem, quem se esquece, alienígena, foi a pintura que estreou, o meu trovão M3, cara, e o trovão M3, eu fiquei muito alegre quando eu comprei ele, alienígena, que é uma defesa extremamente alta, contra Isdas, então, se você tem um ricochete, e um alienígena, o cara aqui tá querendo, topar de Isda, Isda, talvez M2, talvez você mate, dependendo da calceira que ele esteja, usando, Isda, tem uma, é, alienígena, tem uma avaliação contra Isda, imensa, eu, apaixonado também, é contra gelo, é, 15% contra gelo, também é lava, mas, apaixonado é mais bonita, cara, alienígena também é uma, uma pintura muito boa, tem diversidades, bem altas, tempestade, foi a primeira, primeira pintura, que teve mais de uma proteção, de arma, entendeu, então, foi, uma coisa que eu fiquei bem, alegre, Lodo, eu comprei, no kit, que veio, o kit, do container, veio Lodo, tempestade, dragão, é contra shaft, essa é uma pintura, muito boa, pra patente, que libera essa pintura, quando você libera essa pintura, e tem muito shaft na tua cola, compra essa pintura, que é 26% contra shaft, então, vai te ajudar demais, mas, com rosão, eu comprei, pelo fato de, de ter uma, uma possibilidade das três armas, uma possibilidade bem boa, uma defesa bem boa, contra as três armas, 10% contra elétrico, 15% contra trovão, e 15% contra shaft, uma, uma, uma pintura muito boa, cara, me ajudou bastante, até hoje, até hoje não, porque eu, eu não uso mais ela, mas, não deixe de ser uma pintura, não deixe de ser uma pintura boa, Faísca, eu comprei, na promoção de 50%, essa pintura linda aqui, eu comprei especialmente, contra ricochete, cara, vem ricochete aqui na minha mão, que eu apelo logo, para Faísca, mamute e trovão, quero ver quem é que vem, mentira, eu estou zoando, isso não foi uma ameaça, ela tem 15% contra chamas, 10% contra gemas, e 33% contra ricochete, então ela tem umas, umas porcentagens bem altas, de cada arma, então é uma, uma, uma pintura muito boa, cara, até hoje ela me serve, a argila eu comprei também, na, na de 50%, eu comprei mais, porque eu, eu jogo até hoje, numa ilha, eu comprei chamas M2, para jogar ilha, e também comprei a argila, porque tem várias chamas lá, e também, é, gelo, então eu comprei também, especialmente para, para essas armas de curta distância, e, e até hoje ela me serve, cara, é uma, é uma pintura que tem uma defesa muito boa, eu não sei até agora, talvez ela tenha, abaixado, talvez esses, essas defesas, dessas pinturas, ou os danos dessa arma, proteção, contra, dessas, dessas calceiras, talvez tenha diminuído, ou aumentado, eu não sei, independente do tempo que você está assistindo esse vídeo, entendeu? Então, não vem xingar falando que eu estou mandando informação errada, independente de, de quando você está assistindo esse vídeo, porque, atualmente, no dia que eu estou gravando, dia, que dia é hoje? Não sei, dia 5 de agosto, de 2015, tá isso, então não, não venha, xingar, ou algo do tipo, falando que eu estou dando informação errada, porque agora, é, tá assim, o Tankerane inova, é, muito, nas, nas atualizações dele, muda bastante coisa, então é bem provável, que no tempo que você esteja assistindo, mais para frente, talvez tenha mudado, eu não sei, mas, a argila é uma pintura muito boa, sai daqui, é uma pintura muito boa, cara, então eu recomendo demais, então, é isso, para quem tinha curiosidade de saber qual era a minha garagem, qual era não, mas, o que que eu tinha na minha garagem, então, são essas coisas, minha garagem é uma, uma coisa bem honesta, não tão honesta assim, porque não vai as pinturas em mim, pinturas em mim, não vai as carrocerias, é, é, armas em mim, dois, é uma, bem humilde, digamos assim, não sei se é esse cara, vou comentar aqui, bem humilde, eu tenho, eu tenho, eu tenho, cara, de todo em mim, um e tal, não sei o que, cara, é porque eu coloco cristal, para chegar aqui, onde eu estou jogando demais, eu não estar, com esses equipamentos, eu não estarei a brigadeiro, para me ganhar tanto cristal assim, e ter essas armas, prova, é claro que eu não teria, não estaria nesse, nesse patente, mas enfim, eu não jogo muito, então eu tenho que colocar cristal, para acompanhar, o procedimento, entendeu, eu não coloco, para ter vantagem, para se picar nas galáxias, mas para me acompanhar, é claro que os kits, que venham, dão, dão vantagem a mais, para quem compra cristal, ou para quem já tem, um cristal, há bastante tempo guardado, entendeu, então eu acho, muito bom, você juntar, uma, uma pequena, uma grande quantia, uma média quantia, de cristais, para uma promoção, de seguida por cento, por exemplo, ou para comprar um kit, entendeu, kit é uma coisa que vai te, digamos assim, uma coisa que, tem um desconto muito grande, e te, digamos assim, te dá uma vantagem, bem grande, como por exemplo, eu comprei, é, Trovão M3, eu comprei Trovão M3, em Tenente Coronel, que é as duas estrelinhas, aí depois de Majora, entendeu, e os estrelinhas, igual Majora, igual a, que é esse do Gigui, entendeu, então, eu, um PI rápido demais, assim, com o Control Vão M3, então, é muito, é muito bom, dá uma vantagem, bem grande, kit, claro que kit, é uma coisa que, digamos assim, para quem, tem cristal guardado, ou compra cristal, já tem bastante, bastante vantagem mesmo, mas, cara, junto a cristal, batalhando, você consegue sim, então, eu não vou falar, ah, não, é muito caro, eu não vou conseguir, cara, um dia se consegue, não é que vai demorar muito, mas, se você, tá com força de vontade, você, digamos assim, você consegue, digamos assim, no, no, no Major, eu queria um par, rápido, para, Tenente Coronel, para mim, liberar a Viking M2, entendeu, então, eu roupei, assim, principalmente, contra o M3, então, o foco, então, o segredo mesmo, é você não perder o foco, então, um dia você consegue, entendeu, eu não vou falar, que é muito caro, ou eu só não consigo, ou você xinga, de por causa, não, ele compra cristal, por isso que ele tem, não, eu não vou falar, você tem que focar, no, no que você quer comprar, realmente, no que você quer, entendeu, não, somente no tanque online, mas, como no seu futuro, então, isso te ajuda bastante, dicas com NP Gamer, então, é isso galera, espero que você gostasse do vídeo, siga os outros, se gostei, claro, gostei, é de graça, então, deixe seu like aqui embaixo, rumo a, a 200 likes, rumo a 200 likes, em Google, é nóis cara, hashtag, NP Gamer, jogando com inscritos, eu vou, trazer em breve, como eu disse, a minha internet, não é muito boa, então, eu deixei, de gravar, jogando com inscritos, sobre o projeto, eu, hoje é dia 5, talvez dia 10, já vem a minha internet, então, sempre que eu não posso, sempre que eu tenho um tempinho, na, na escola, chega no segundo, é, dia 3, começou, dia 3, começou as aulas, e, até agora, eu, não, não, não tenho tempo, para gravar, só tive, só tive tempo de gravar, agora, hoje é quarta, próxima terça, que vem agora, hoje é dia 5, próxima terça, já tem um trabalho, então, eu, não tenho tanto tempo, assim, para gravar, é claro que eu tenho, eu tenho que, que, que alegrar vocês, etc, tenho que, que postar vídeo, porque tem pessoas, que tem dificuldade, que assistem meus vídeos, que riem, perdem os problemas, eu sei que, que tem várias, tem várias pessoas assim, que assistem vídeos, populares, vídeos populares, de canais grandes, que, que perdem esse problema, que não fica tão, tão ligado no, no problema, então, eu acho, é uma coisa bem legal, eu acho, eu fico bem, eu fico bem feliz, quando alguém me fala isso, não que ele tenha um problema, mas, tem que o, que com o meu vídeo, eu posso ajudar ele, de alguma forma, mas, é isso, espero que você gostar do vídeo, se gostei, claro, meta, 200 likes, quem sabe, né, para quem joga, Clash of Clans, Clash of Clans, é um jogo de Android, então, para quem joga, tanque online, não deixe também, de jogar Clash of Clans, eu não estou sendo, patrocinado pelo Clash of Clans, relaxa, mas, é um jogo bem, bem legal, é para Android, se você tem um celular, internado para fazer, lá, com a Buda no vaso, liga o Wi-Fi, lá, rouba o Wi-Fi do vizinho, e joga Clash, Clash é um jogo bem legal, então, eu vou montar um clã, em breve, eu irei, eu irei, eu irei postar um vídeo, sobre isso, eu tu já se vê 7, eu sei que tem alguns, que joga tanque online, tanque online, falar não, eu, eu não gosto de Clash, Clash é um jogo lixo, pode até que online, não sei o que, e tem outras pessoas, também que joga tanque online, e também gosta de Clash, então, se você não gosta de Clash, não vem criticar, falar não, agora, não assiste o vídeo de Clash, porque eu não gosto, cara, assiste sobre o que, que eu vou debater, entendeu, é uma, tem vídeos, tem jogos, que eu não gosto, porém, eu assisto vídeos, por quê? Porque, digamos assim, o debate, de 17 youtubers, me dão uma, uma, uma ideia a mais, entendeu, é mais diversidade, é mais explicações, que eu dou nos meus vídeos, entendeu, então é isso, sem mais delongos, o vídeo já ficou bem grande, por uma garagem, um pouco pequena, né, tem várias histórias, na minha garagem, mas enfim, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, clique em gostei, claro, se não gostou, clique em não, gostei, se lembrando, meta de 200 likes, se você, contribui aí, cara, que me ajude demais, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, então, é, e aí,